Música São José dos Campos deve ganhar um cadastro único destinado para as pessoas portadoras de autismo na cidade. O intuito da proposta, fruto de um projeto de lei de autoria da vereadora Dulce Rita, aprovado por unanimidade, é promover a agilidade no reconhecimento e acolhimento dos indivíduos que possuem um transtorno no município. A medida ainda pretende auxiliar a gestão municipal na elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para essa parcela da população. Segundo a justificativa do projeto, o Cadastro Único também busca facilitar o atendimento dos portadores do transtorno em ações e programas oferecidos pela rede pública de saúde e pelo setor de assistência social, Em plenário, a vereadora Dulce Rita agradeceu a aprovação da proposta e lembrou que o projeto foi um pedido de familiares de pessoas com autismo. Eles sempre solicitaram que tivesse uma força-tarefa, que todas as escolas, pré-escolas, fizessem o diagnóstico com a maior brevidade das pessoas, das crianças com transtorno do espectro autista. Então nós pedimos aí fazer esse Cadastro Único para agilizar esse diagnóstico, para que essas crianças tenham um Cadastro Único e tenham um atendimento diferenciado tanto nas escolas como também na Secretaria de Esporte e na Saúde. E que esse cadastro possibilite a se criar novas atitudes, novos procedimentos para cuidar dessas crianças. A situação dos autistas na cidade é assunto bastante debatido entre os vereadores. A Câmara montou uma frente parlamentar em apoio aos portadores de autismo e, durante várias reuniões, colheu depoimentos e reivindicações de familiares em busca de políticas públicas de inclusão. A legislação federal prevê que é dever do município garantir atendimento adequado, sistemático e continuado. E como aponta a justificativa da matéria, é necessário que se cumpra a prevalência dos direitos humanos às pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Continuar fazendo as reuniões com as secretarias, fazendo cobranças para que se efetive com maior sucesso todas as políticas dos autistas, porque nós também já fizemos visita em várias cidades. Tem cidades de porte até menor que São José, que já tem uns programas bem mais avançados. E nós estamos sentindo que a Prefeitura também está muito preocupada, não só com o tratamento dessas crianças, também com o número elevado que cada dia mais está aparecendo de crianças com esse espectro autista. Legenda Adriana Zanotto